Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente em Bambuí, no centro-oeste de Minas. De acordo com a polícia militar, Kaique Dias de Matos Carvalho, de 21 anos, conduzia uma caminhonete por uma rua do centro da cidade, quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Com o impacto, outro poste da rua também se quebrou. O motorista e os três ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da cidade. Devido ao acidente, o abastecimento de energia na rua Getúlio Vargas ficou interrompido durante todo o dia. Kaique Dias de Matos Carvalho, de 21 anos, e Matheus Henrique Rodrigues Cirilo, de 18, continuam internados. As outras duas vítimas, uma moça de 19 anos e um rapaz de 18, já foram liberados.